O Ministério da Educação divulgou os editais com os cronogramas dos processos seletivos para o segundo semestre de 2023 do SISU, ProUni e do FIES. A classificação em todos os três processos seletivos será com base na nota obtida na edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No caso do ProUni, também serão aceitas as notas do Enem de 2021 e o FIES aceita as notas do Exame a partir de 2010. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado vão de 19 a 22 de junho e o resultado será advogado no dia 27 deste mês. O SISU é o programa do MEC que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, a maioria delas instituições federais entre universidades e institutos. No caso do ProUni, o programa Universidade para Todos, o prazo de inscrição vai de 27 a 30 de junho. O resultado sai em duas chamadas, a primeira dia 4 de julho e a segunda no dia 24 do mesmo mês. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Já o prazo de inscrições para o FIES vai de 4 a 7 de julho e o resultado será divulgado no dia 11 de julho. O FIES é o programa do Governo Federal que facilita o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior em instituições privadas que participam do programa. O Ministério da Educação vai informar a quantidade de vagas ofertadas em datas próximas à abertura das inscrições de cada processo seletivo. As inscrições são gratuitas. O Ministério da Educação vai significativo. O Ministério da Educação vai mencionar sobre os investidores santząados. O Ministério da Educação vai dar um investimento.